E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, eu estou aqui na minha base do construtor Clash of Clans pra vocês hoje, galera É isso aí, eu estou aqui na minha base 2.486 troféus, cara, o negócio está louco Bom, a minha vila CV4 está praticamente full Vocês estão vendo aí, está bem adiantada Eu estou fazendo ali o esmagador Mas eu não quero mais esperar Hoje nós vamos gastar 14 mil gemas, mano 14 mil gemas aí, vamos zerar praticamente Vamos gastar tudo aí pra poder melhorar essa vila Vamos upar para o nível máximo esse CC aqui Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui As torres arqueiras já estão aí no nível máximo do CC Que é nível 4, canhão também Canhão duplo Está tudo aqui, ó, bem encaminhado Aqui vocês estão vendo Esmagador Cara, está tudo bem encaminhado Ó, esmagador inclusive eu vou liberar agora, cara Vou liberar agora Porque não tem... Vamos começar a doideira Ó, a Tesla eu poderia melhorar ainda Mas, cara, é... 280 Eu vou dar uma gemada em tudo, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que está aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Bom, é... Cara, eu vou gemar porque é o seguinte Eu quero levar o meu CC pro nível 5, mano Eu quero o meu herói, é... Pra poder ajudar nas batalhas e subir meus troféus pra ajudar o clã Então, bora lá Vamos liberar aqui o esmagador Faltava uma hora aqui, ó 50 gemas Já não falta mais, irmão Já não falta mais 50 gemas Começamos os trabalhos Ó, já está no máximo Beleza Esmagador no nível máximo já ajuda também, hein? Ó, melhorar pra nível 5, ó Vai liberar muita construção Eu vou gemar tudo que der Então, vamos lá Vai ser doideira, molecada Vamos lá Bom, é o seguinte Deixa eu ver como é que está aqui Eu vou liberar aquele laboratório Ó, 305 pra liberar ali o gigante Meu baby dragon já está no máximo Vocês viram O gigante também vai pro máximo E aí a gente consegue ali, ó Abrir caminho pra abrir as outras tropas Assim que a gente melhorar o nosso CC Então, essa é a ideia Melhorar tropas e melhorar o herói Liberar o herói e melhorar tropas Assim que a gente pegar o novo CC Porque faz muita diferença, cara Não adianta eu ir pra um outro CC Fazer várias defesas E minhas tropas serem ruins Não vai dar certo Vai dar muito ruim Eu vou perder muita batalha Então, não vale a pena Porque vai começar a chamar muita 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 vila forte Então, não adianta, ó Tá tudo praticamente full Vocês estão vendo aqui, ó Não tem mais o que fazer Então, vamos começar a doideira Vamos comprar aqui algum ouro 500 de ouro Tofu Tofu ouro Full Elixir também Então, o negócio vai ser louco, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui como é que vai ser Vamos começar a atualização aqui No Clash of Clans 14 mil gemas Agora, molecada Vamos começar Por onde eu começo? Vamos liberar aqui? Acho que eu vou liberar aqui Primeiro o gigante boxeador Nível 8 Que é o nível máximo Vai ficar os dois no nível máximo E aí a gente vai ter que começar a mexer Nas outras tropas que liberarem Porque eu quero muito Ó, já era Já não dá mais pra ir Eu quero muito liberar a estratégia Com um carrinho, cara O carrinho é muito zique, irmão O carrinho é muito zique Olha ele aí, ó Não dá pra colocar Então, vamos lá Vamos começar a doideira 400 de ouro Pra melhorar pro nível 5 agora, galera Então, vamos começar a loucura Vamos começar a gemada Em tudo Mano, 400 mil em ouro Um dia e 23 horas Não vamos esperar, né, galera Não vamos esperar Eu tô com pressa, galera Esse vídeo não dura 5 horas de construção Não dura 12 horas Não dura 2 dias Então, fizemos aí o nível 5 do construtor Nível máximo Ganhamos 30 gemas Qualquer gema que entrar também Já ajuda, né, galera Porque aí já ajuda também A montar coisas novas Conseguimos ali 30 geminhas Bom, vamos lá Vamos começar que agora tem muita coisa Olha, 35 coisas pra liberar ali embaixo Bom, acho que a primeira coisa que a gente faz Quando vai É, é Pra um novo É, CC São, acho que pra mim Tem duas coisas Melhorar o quartel Pra poder liberar as cartas As tropas novas Então tá ali, ó Vamos dar uma gemada 1, 8, 6 E ganhamos mais uma geminha Será que ganhamos mais uma geminha? Vamos lá, vamos ver 30 gemas Boa Liberamos Ah, cada Cada troco maior aí Vai liberando Vai ganhando mais gemas Beleza 30 geminhas E agora Estamos ali, ó Com o carrinho ali disponível Pra utilizar Beleza Show de bola Agora eu acho que a ideia A segunda coisa que a gente sempre faz Quando vai pra um novo CC É melhorar ali As nossas Os nossos armazéns, né, galera Então, antes Vamos dar uma olhada aqui, ó Quanto que é a máquina de batalha? 970 geminhas Ah, não dá Não dá Porque acho que o meu É, o meu O meu depósito de xixi Não dá Então vamos ter que fazer isso daí Mesmo que eu falei Vamos gemar aí o depósito 3, 5, 5 Pra fazer Mais 1, 4, 7 Pra gemar o tempo E tá pronto o nível 4 Deixa eu ver quanto que ficou agora Pra gente ver se já dá 650 Ainda não, mano Ainda não Precisa dar mais uma gemadinha 778 gemas Pra poder ir pro nível 5 Nível máximo E agora vamos lá 1, 8, 6 Pra liberar Boa Nível 5 ali Do nosso depósito de xixi 600 mil de ouro De xixi ali 900 Já dá pra liberar A máquina de batalha, mano 970 pra liberar A máquina de batalha Boa 12 horas pra fazer Não vou Vou liberar 2, 6, 5 E ganhamos Mais um tesouro Mais uma geminha Vamos ver 50 gemas Agora deu 50 gemas Isso também é muito bom Já diminui um pouco Nas gemas que eu tô gastando Tem ainda 9.500 gemas É muita gema Galera, é muita gema Bom 1 milhão De elixir Pra poder passar pro nível 2 Bom Vamos ver aqui o que a gente faz Eu tô com 0 elixir 0 ouro, mano Que loucura Nosso coletor Deixa eu ver Qual que é o próximo passo Cara, eu teria que melhorar ali Pra poder mexer na máquina de batalha Né, galera Porque não dá Por enquanto não dá Já tô na casa Com o senhor 5 Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos ter que ver também Aquelas coisas que estão na loja Né, galera Temos ali que olhar o que tem na loja E comprar tudo o que tem lá dentro Vamos lá Coletor de elixir Posto de elixir Depósito de ouro E mina de ouro Vamos começar Vamos colocar aqui do lado de fora Porque eu vou ter que mudar meu layout, galera Então não adianta Eu não vou nem conseguir batalhar agora Porque eu vou precisar mudar meu layout 72 gemas pra gemar ali O depósito de elixir O novo depósito Pra poder colocar também a máquina de batalha Né, galera Porque eu preciso de 1 milhão Então não dá ainda Você viu Eu tenho que passar pro 2 80 mil em ouro Vamos lá Vamos ver quanto vai dar 206 de gemas Tá E liberar mais 49 Beleza Tá, vamos lá Já estamos ali Vamos ver como que a gente É, 1 milhão e 50 Já dá pra liberar O nível 2 da máquina de batalha, galera Mas acho que não vai dar pra ir até o máximo, hein Não vai dar pra ir até o máximo com 14 mil gemas É muita coisa pra fazer Eu não vou gemar só o O A máquina de batalha E deixar as minhas As minhas construções aí também zoadas Então vou colocar um ourinho aqui 650 mil de ouro Vamos colocar ali algumas coisas Também que tá faltando Vamos lá Vamos colocar mais elixir aqui também 1.226 Pra encher o elixir 1.050 ali, mano Dá pra colocar a máquina de batalha 2 ali, hein Você é louco, moleque Cara, é muito bom o TG, mano Moleque Bom Vamos fazer o seguinte Vamos comprar o que precisa comprar Vamos ir comprando o que dá pra comprar E que não tem tanto tempo pra segurar ali, né Pra travar Vamos lá Vamos de O depósito de ouro ali É Colocar E não dá Não dá? Por que não dá? Encontrei 5 Bom Vamos ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Botão errado Boa 25 de gemas Pra poder liberar Vamos liberar, né, galera Vamos liberar Porque não dá pra ficar esperando, né 25 geminhas Tá, vamos lá Recursos, coletor e mina Agora tem coletor e mina Vamos lá, né, mano Vamos lá, mano É, não tem nada ali no exército Defesa tem bastante Vamos de muro Vamos de muro Tem alguns muros Acho que são 5 muros Vou colocar aqui em cima Pra poder liberar ali Pra depois eu poder mudar o layout Vou ter que mudar Não adianta 5 jogadas de muros Beleza Já colocamos Não precisa ter tempo Então é bom Então vamos lá Agora vamos defesas Mano, tem algumas aqui Que não precisa esperar nada Então vamos colocar elas O empurrão Que não tem tempo também Pra poder colocar Tem ali agora Ah, tem as armadilhas de mola Vamos lá Acho que é uma Uma? É, uma só É, vamos ver aqui Mais Tem a mina Tem a mina Beleza Depois eu tenho que melhorar Tudo isso daqui, cara Isso que é doideira também, mano Tem que ir melhorando todas elas Tá, vamos ver aqui Multimorteiro, mano Essa defesa é zica Tem o canhão duplo Mas vamos de multimorteiro agora Primeira e prioridade, né, moleque Porque o multimorteiro É necessário, galera Tô pegando um deles, cara É impossível ganhar Se você não tiver 1,8,6 Boa, beleza Tá, vamos voltar pro nível 2, mano Nível 2 acho que já faria uma diferença Danada, né, mano Bom, vamos comprar aqui Um canhão duplo Que também é muito forte, cara Canhão duplo e multimorteiro Acho que são as defesas mais fortes aí do jogo Além do esmagador Esmagador é zica Esmagador é zica Tanto só tem uma Bom, vamos colocar agora aqui O foguetinho pra defesa aérea, né, moleque Vamos lá Vamos preparar a nossa defesa aqui Coloquei todas as defesas E vou deixar por enquanto No nível 1 aí Nível 2, no máximo Pra poder Não pesar tanto Ó, defesas já coloquei todas Agora exército, se não me engano Já tá vazio Já coloquei tudo também Não tinha mais nada pra botar Acho que recursos, né, galera Tem a mina e tem o coletor Se não me engano Ó, exército já foi Vamos colocar tesouro Não, tá, coletor Vamos de coletor Beleza, aqui, ó E também a mina 10 e mais 8 pra liberar Beleza Tem 6 mil gemas ainda, molecada 6 mil é bastante Mina de ouro, vamos lá Vamos lá São 10? 8 8 Boa, beleza Liberamos 10 depois 8 Tá, show de bola Liberamos tudo Colocamos tudo O que tinha que colocar A gente conseguiu colocar Vamos encher aqui De ouro e de Nossa, que delícia De ouro e de elixir, né, mano De elixir, apesar que Não tinha quase nada, né, mano De elixir, vamos lá 7, 7 de elixir Tô com tudo full de novo E ainda tem 5.800 gemas, mano Cara, gemar tudo é delícia, molecote Mas depois eu vou ter que montar um layout Vai ser uma doideira Total, irmão Total Depois eu trago pra vocês o layout É, é, que eu falei aí De CC3 e de CC4 Galera Pra você Não, CC3 eu já trouxe De CC4 e o próximo Que é o de CC5 Que eu vou fazer ainda Então Agora a gente tá com tudo aí Já meio que pronto Agora é só melhorar as coisas Máquina de batalha 1 milhão pra liberar pro nível 2 Vamos botar lá no nível 2, né, galera Acho que vale a pena, né E depois eu queria mexer nas tropas Mano, vamos lá Melhorar pra nível 2 Vou deixar no nível 2 É, não precisaria, né Porque é só no nível 5 Que você libera o O, o, o marretão ali Elétrico, né Ó lá Melhorar pra nível 2 E aí melhorar pra nível 2 O marretão elétrico, cara Ó, habilidade especial Desbloqueada no nível 5 É... Mas, cara Eu tô com grana, né Eu tô com elixir Eu tô na dúvida da nada, cara Agora, o que vocês acham? Vocês melhorariam Pro nível 2? Ou não? Deixaria pra usar? Bom, já coloquei aqui Kissi Dani Kissi, kissi, kissi Dani E vamos encher aqui novamente O meu elixir, mano Vamos lá Ó, o ouro nem aparece ali, mano O ouro nem aparece Vamos lá Full elixir também É... Tá ali pra fazer minha Máquina de batalha Vamos agora mexer Vamos liberar ela? 2 mil... É... Tô na dúvida da nada Beleza, vamos aqui É... Melhorar o... O canhãozinho Tá ali o canhãozinho 400 mil De elixir Dá pra botar pro nível 2 Dá pra botar alguns níveis aqui nele, cara Vamos ver o que dá pra fazer nele aqui Ó, desbloquei a habilidade cartada final Que é um período Quando ele... É o seguinte Ele tem rodinha e vai andando e atira, né? Quando os... É... Destroem ele Ele morre, perde a vida Ele explode Aí ele perde as rodinhas Para, fica travado E aí ele começa a atirar em alguma coisa que tiver no alvo Mas ele não se move Tem que tá no alvo e aí ele consegue atirar Se tiver alguma construção, alguma coisa Bom, voltei pro nível... Ih, mano Nível 2 é o máximo aqui nesse nível de laboratório Deixa eu ver aqui Se eu consigo colocar aqui É... O esqueletinho, mano O esqueletinho Não sei se melhora, viu, mano? Tô nessa dúvida Acho que não vale a pena Porque o esqueletinho é meio que um suporte, tá ligado? Ele vai por trás das tropas que defende Então eu preciso dos tanques Bom, dá pra... Dá pra mudar aqui o laboratório Liberamos o laboratório Vamos agora 265 liberar ele Pra poder melhorar um pouco mais aí Os gigantes Baby Dragon Também o carrinho, né, galera? Acho que precisa Bom, tá aqui, ó Já estamos com o nosso laboratório nível máximo O carrinho é 500 mil... 500 mil de elixir Eu tenho 3.600 de... De... De gemas ainda E tem aqui, ó É... Não tem aqui pra aumentar a quantidade Por... Por... Por acampamento Pelo jeito não dá Melhor a cartada final, tá? Aumenta o dano por segundo Aumenta a vida É... Não tem pelo que eu vi aqui Não tem Esse aqui não tem Esse aqui não tem de aumentar a quantidade por acampamento Então... É... Dá pra... Dá pra ir um pouco mais... Mais baixo nele Bom, vamos fazer o seguinte Cara, tô na dúvida Agora eu tô com 720 mil de ouro Eu vou melhorar aqui o Multimorteiro, mano 700 mil? Eu tô com 720 mil, mano Vou melhorar Multimorteiro nível 2 Show Vamos liberar aqui 265 Deixa eu ver pro nível 3, hein, mano Nível 3, quanto que será que é, mano? Ó, laboratório... Laboratório... Mano, tô na dúvida danada Acho que eu vou botar aqui pro nível 3 esse carrinho, mano É ruim quando você tá com gema Porque, mano... É muito embaçado, cara Eu não sei o que fazer mesmo, cara Não sei O que que você faria, galera? O que vocês fariam? Ó, 1100 de elixir Pra colocar pro nível 3, mano Eu queria colocar pro nível 5, mas, mano... Ó, 1200 gemas, mano Vai acabar com as minhas gemas Não vai rolar, não vai rolar Bom, vamos fazer o seguinte É... Vamos gemar... Vamos encher aqui nosso ouro elixir O que que vocês acham? Vamos lá, vamos lá Ouro full... É, elixir full E agora vamos fazer aqui nosso ouro full Mano, a máquina de batalha daria pra colocar ali? Não, não Precisaria melhorar um pouco mais aí o nosso depósito Que treta, hein? 200 mil de ouro pra melhorar o depósito Eu precisaria comprar mais ouro Tá, essa é a dúvida doideira quando você tem gemas E as gemas vão acabando Você melhora muita coisa, mas aí falta, tá ligado? Aí é embaçado Imagina quantas gemas você tem que colocar pra poder ficar full totalmente Bom, cara Eu acho que eu vou colocar aqui o carrinho, cara Tô nessa dúvida danada Eu não vou melhorar o Baby Dragon Eu não vou melhorar o Gigante ainda Vou dar uma segurada Eu queria melhorar o carrinho pra poder fazer aí Uma boa estratégia com o carrinho Coloquei aqui 499 pra liberar ele, mano Tem 500 mil... 550 mil de elixir Tá, 2100 gemas, mano Esse é o momento complicado Aqui o finalzinho das gemas O esmagador tá nível 4 Beleza Essa é claro que eu tenho também Que a Taka ainda tá liberado ali os bônus Então eu vou atacar Pra poder ganhar também Os valores, né? Em ouro elixir Pra poder complementar E depois deixar de repente Uma defesa fazendo na madruga, né? Eu sempre quando eu vou dormir Deixo uma defesa mais pesada fazendo Vamos encher aqui nosso elixir, mano E o ouro também Não, ouro Vamos de ouro E vamos fazer o seguinte Vamos ver o que tá pra fazer aqui Se dava em multimorteiro Nível 4, cara O que eu queria Eu não sei Ele tá me sugerindo Depois de elixir Indecisão, galera Indecisão O que você faria, galera? O que você faria Nesse momento, mano? O que você faria nesse momento? Bom, vamos fazer o seguinte Maquina de batalha Não vai dar Tá Vamos fazer o seguinte Depósitos Tá Cara Esse momento é complicado Eu vou, acho que Escolher aí o seguinte Eu tô com meu ouro full É Eu posso gastar ele Vai deixar fazer alguma coisa E eu tenho ainda Os bônus pra pegar ainda Das batalhas, né, galera? Então É Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Pra já deixar meio que pronto Tá ligado? Vamos botar nosso multimorteiro Pro nível Nossa 800 mil, mano É Eu precisaria mexer ali Num depósito de ouro Vamos ver 80 mil Cara Vamos fazer 50 ali pra liberar 49 pra liberar ele agora E aí a gente consegue botar ali Provavelmente O O O multimorteiro E dar uma gemadinha No que falta ali de grana E também dar uma gemadinha De repente Pra liberar E aí a gente faz o bônus 206 Pra ali Pra fazer Beleza Tá indo pro nível 3 Já é um nível muito bom Cara Carrinho de canhão, mano Tá me comandando Eu queria botar ele pro nível 4 É 500 ali, ó Pra fazer o próximo Não, é nesse nível Tá 499 gemas Pra poder liberar o carrinho Então vamos gemar aqui agora Gemamos Nossa, tem 550 gemas Mano, agora ferrou Agora ferrou, galera Eu tenho ali, ó O multimorteiro fazendo O meu Será que dá pra colocar Alguma tropa aqui Pra poder melhorar, mano? Dá pra colocar aqui O bombardeiro, mano Por nível 3 Ah, aumenta ali, ó A quantidade de pessoas No nível 4 Bom, colocamos ali pro nível 3 Já gemamos E vamos colocar aqui Para o nível 4 O nosso bombardeiro Beleza Já aumenta a quantidade De bombardeiros Por acampamento Isso é bom Isso é muito bom Bom, vamos fazer o seguinte Vamos aí Finalizar aqui Essa jornada Das gemas Porque o negócio Já ficou muito louco Ficou muito longo o vídeo Até mais do que eu esperava Mas valeu a pena A gente conseguiu Deixar aí num nível bacana Minha vila Eu vou montar o layout Não consegui colocar Minha máquina de batalha Pro nível 3 Mas é muita gema, cara É muita gema mesmo Então não rolou Mas eu vou melhorando as coisas Vou montar o layout E vou trazer pra vocês aqui Pra vocês verem Como ficou a minha vila Beleza, galera? Espero que tenham curtido Muito obrigado a todo mundo Que viu o vídeo até aqui É um vídeo mais longo É um vídeo de Clash of Clans E não tem como fazer De outra forma Então é isso, galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Deixa o seu like Se você assistiu e curtiu Se inscreve no canal Se você não é inscrito Muito obrigado Um abraço Valeu, fui! Tô tirando onda Fique, vida me...